Meninas, estou aqui na Utilicasa do Mercadão de Madureira e olha aqui, essas promissões aqui, feirinha de panelas, Sevilla, esse aqui, esse fervidor de R$ 59,00 dá por R$ 29,99 cada peça, olha tem a frigideira, tem a panela, R$ 30,00 cada peça. Tem também aqui esse jogo de banheiro 3 peças, de R$ 80,00 por R$ 50,00, tem outra cor aqui também, tem vermelho, tem esse creme, tem cinza também, olha tem também essas caçarolas de 2,5 litros com colher, R$ 10,00, é plástico, é uma caçarola, tipo uma saladeira, né, aqui está caçarola, de R$ 15,00 por R$ 10,00, achei um preço bom, tem aquelas capas de cadeira, R$ 20,00, é a veludada, Tem essas árvores cerejeiras aqui, R$ 40,00, e o peixe está R$ 2,00 cada um, esse rose gold, olha as capas de cadeira são aveludadas, e tem várias cores, olha tem vermelho, é marrom, cinza, tem um cinza bem clarinho, tem um cinza mais escuro, Entrando aqui na loja, olha, tem uma variedade de canecas e bowls, um precinho bom, gente, tem olha, de R$ 8,00 essas daqui, chega mais pertinho, né, essas daqui está R$ 8,00, Essas daqui, olha, R$ 10,00, essas menores, que é R$ 10,00, a maior, que é essa aqui, está R$ 20,00, na verdade, de R$ 20,00 está por R$ 15,00, promoção aqui, olha, de última hora, e está lindinha, olha, e é um tamanho bom, E essas tigelas, está R$ 13,00 cada uma, tem branquinho, olha, vermelhinho, esse está peixe de R$ 1,45 por R$ 1,95, está R$ 130,00, de R$ 150,00 por R$ 130,00, e tem aquele que é de um metro por R$ 1,45, está R$ 80,00, aquelas cores ali, tem preto, olha, O prato de bolo de papai noel, de R$ 90,00, dá por R$ 80,00, a base são os pezinhos do noel, Aqui também, olha, tem esse kit de três latinhas, olha que linda, são três tamanhos diferentes, ela tem um visor transparente, R$ 15,00 as três, Essa aqui, redonda, está R$ 15,00 também, mas ela tem um bico dosador, serve para você guardar algum cereal, né, essa é R$ 15,00 cada uma Tem também aqui, olha, lençol de casal, R$ 15,00, é poliéster, e tem essas estampas aqui, tem também essa manta, R$ 25,00, olha esses potes plásticos com três, R$ 10,00, Os assentos para cadeira, R$ 15,00, olha que lindinho, tem essa estampa aqui, está lindinha, tem essa outra, tem também esses tapetes de macarrão, R$ 25,00, Aqui também tem essas bolsas térmicas, olha, R$ 8,00, que lindinhas, olha, tem também essas espátulas aqui, olha, de silicone, está R$ 25,00, tem preta e tem vermelha, essa aqui com cabo de bambu, Essa toda em silicone, está R$ 20,00, só tem vermelha, aí tem essas aqui, gente, olha, da Casa Ambiente, são plásticas, está R$ 10,00 cada uma, Tem espumadeira, tem espátula, olha que graça, tem a branquinha, olha a amarelinha, olha, gente, que lindo esse faqueiro da Brinox, vocês sabem que eu amo a Brinox, né, R$ 220,00, Com 42 peças, olha que lindas, inox, tem esse aqui, olha, que está R$ 120,00, deixa eu chegar bem curtinho, esse é 24 peças, da Casa Ambiente, Esses também, R$ 120,00, e esses aqui, mais comuns, com 20 peças, está R$ 60,00, olha, aqui também tem esse faqueiro, olha, com 24 peças, Vocês veem nessa embalagem aqui, olha, que é reaproveitável, é um faqueiro, só que é 16 peças, com um porta-talher, aí tem ele branquinho, vermelho e preto, é R$ 25,00, Olha, menina, aqui também tem caba protetora para colchão, R$ 25,00, mas essa aqui é aquela que é só plástica, está vendo, é só mesmo o plástico, Aí aqui também tem essa, não, essa aqui é saia, saia para solteiro, R$ 60,00, é aquela matelada, tem também essa capa de colchão casal, R$ 40,00, E ela é 100% algodão, com zíper, está vendo, essa é aquela, que envolve todo o colchão, e o fechamento é de zíper, R$ 40,00, Olha que linda, essa aqui de chevron, essa é para capa para máquina, com abertura frontal, forrada, linda, né, pena que eu não encontrei o preço aqui, gostei da estampa, Esse é o tamanho GG, para máquinas de 8 a 11 quilos, Aqui também tem essa capa de máquina aqui, ó, flanelada, R$ 40,00, esse é o tamanho M, que linda essa branquinha, essa cinza aqui é tamanho P, R$ 40,00 também, Olha menina, esses bebedouros aqui, 2 litros, é R$ 25,00, bom para quem está em criança, né, para você deixar, criança mesmo, vai lá e se serve, Ou adulto também, né, olha que lindo esse pote aqui de mantimento, ele é vidro revestido de inox, e tem esse visor transparente aqui, está R$ 30,00, Ele é um pouco pequeno, né, mas é lindo, do nada a música aumenta, vou deixar passando aí para vocês verem o preço, desse letreiro, amor, tem loze, tem também esses aramados, R$ 40,00, Tem também esses quadrinhos, olha, para o cantinho do café, que lindo, tem várias opções aqui, e está R$ 6,00, Olha esse, Tem esse daqui também, Cozinhar é minha paixão, Tem esse arranjinho aqui, bem baratinho, R$ 10,00, os outros estão caros, R$ 25,00, R$ 30,00, quanto menor mais caro, R$ 40,00, Esse aqui é lindinho, mas é R$ 40,00, Olha esse, gente, com essa estampa de granulite, é um cachepó, R$ 30,00, esse aqui eu achei um preço bom, lindo, Tem esses outros aqui, olha essas estampas folha de costela de Adão, R$ 30,00 cada um, né, um formato diferente, esses também estão lindos, Vou passar bem devagar para vocês verem, os detalhes, Esse aqui, olha, é porta vela, R$ 10,00, Esse do lado aqui é de vidro, R$ 6,00, esse pote aqui tem sem o preço, aí tem outros aqui, olha, R$ 6,00, R$ 13,00, Aí tem aqueles dali que a gente já viu, R$ 30,00, olha esse, que gracinha, tem um sisal amarrado no meio, olha o pezinho palito, esse está R$ 40,00, Olha esse mope aqui da Easy Mope, está R$ 50,00, esse mope geratório, esses enfeites, esse pássaro está R$ 20,00, esse eu achei caro, tem R$ 13,00, Tem vários enfeites aqui, olha, R$ 6,00, R$ 15,00, ainda de Natal, né, aqui tem essas toalhas natalinas de R$ 40,00 por R$ 40,00, ela é R$ 13,00, Então, meninas, por aqui vou encerrando o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado dos achadinhos que nós encontramos aqui, Na Utilicasa do Mercadão de Madureira, beijos e até o próximo vídeo, tchau, tchau!